Fala aí galera, estamos de volta a jogar Metroid Randomizer E essa série está ficando muito gigante Mas é assim, essa série boa dura bastante Então vamos... caramba, que susto Vamos matar esses Space Pirates Eles são os mais fortes do jogo Porque eles só morrem com o plasma bem... Então vamos, eu acho que... Ainda não pegamos tudo Porque ainda tem um item a ser pego Eu sei exatamente onde ele está Vamos pela passagem mais rápida Eu não sei se essa será mais rápida Mas aqui dou para agora Aqui nós temos que correr... E agora a gente... Aqui, pronto Aqui, pronto Vamos aqui mesmo Aqui... 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 Nós não... Fomos... Se a gente fizer... Esse daqui... Ele abre... E nós temos uma passagem secreta... Bem na hora exata... E eu não tenho saco... Acelera tudo... Pronto... Pronto... Mata... Porque eu sou... Mal... E aqui provavelmente vai ter... Um Energy Tank... Um... Oh... Missão... Tô tentando me lembrar... Onde tá faltando... Itens aqui... Não... Eu já peguei... Um... 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 Já sei... Verdade... Tem... Tem dois itens... Só para acabar... Acabar esse jogo... Assim, provavelmente nesse vídeo eu vou pegar os dois itens, e no próximo já vai ser a final. Um está em Brinstar, que eu vou pegar primeiro, e depois aquela na área do Phantom. Gente, no último episódio eu vou colocar uma lista, acho que uns 4, uma lista de 4. E vocês votem, eu posso deixar no e-card, eu sei que ninguém vai votar, mas tá bom né. Quase ninguém vê os meus vídeos, no último vídeo teve, tipo, 2 visualizações. Eu ia fazer o que, canal bom? Não tem muita visualização, porque os canais pequenos, um dia pode tornar grandes. Mas os grunts também foram canais pequenos. E aqui está o item. Um deles né. Que eu acho que seja o Energy Tech. Ah, deixa eu mostrar aqui, que é possível... É possível recarregar um Shinespark bem curto. Assim, ó. Assim, ó. Não vai dar. Mas se eu dar, tipo, algumas... Agora foi, ai só jogar pra cá e rezar, entendi, e eu buguei a tela, eu dei start enquanto pegava o item, nunca fiz isso, e pronto. Agora vamos para a área do fantôme, eu sei até o jeito mais fácil. Não, aqui vai ser de um, não, é, acho melhor vir aqui por baixo. E por incrível que pareça, eu não morri nem uma vez, nesse jogo. Yeee, estou feliz. Porque, eu ia morrer com certeza, se não tivesse gravado. Yeee, agora vamos. Vamos aqui pra cima, pegar o elevador, e vamos subir, subir, subindo, subindo. Não está travando, que é uma belezinha. Eu acho que o gravador só começa a travar quando tem pouco espaço. Então, eu fiz uma limpeza no computador, porque ai, ai deu tudo certo. E a forma mais legal de passar isso daqui, sem o grapple beam, é fazer um mega shine spark aqui. Você vê que não dá pra recarregar, se eu fizer o truque aqui ó, eu consigo, ele faz um show, um shine spark. E agora vamos para cima, eita, bugou. Hum, não é aqui. Hum, não é aqui. Começou a chover, que legal. Não sei se vai dar pra ouvir ai, no microfone, mas, está chovendo. Que é ótimo, eu adoro chover. Quando estou dentro de casa, lógico. Vamos acelerar essa parte. Hum, yeah. Vai, vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Deixa eu até, deixa eu soltar uma powerbomb. Vamos. Sum. Missil. Yes. Caramba, está chovendo muito, cara. Está chovendo demasiadamente. E, eu acho, eu acredito que esse vídeo já tenha dado 10 minutos, para não ficar tão enorme. E, eu vou me despedir por aqui. Então, é isso gente, até o próximo vídeo, que vamos zerar esse jogo. Adeus.